Esse debate, Diniz, é muito fundamental e pouca gente tem coragem de levá-lo adiante, né? Porque nós aqui também, de alguma maneira, estamos na imprensa. Então, assim, é como se você estivesse falando, existe um corporativismo, quero dizer, quando você abre a boca, mas você está na imprensa, mas vocês agora estão aqui na televisão e estão falando isso, mas estão criticando a vocês mesmos, quer dizer, não existe essa situação, né? Não existe esse lugar. Existe um país, existe o mundo vivendo conflitos gravíssimos, seríssimos e que alguns não passam por a nossa imprensa. Há pouco tempo, uma pesquisa feita, se não me engano, pelo Datafolha, publicada, na verdade, na Folha, enfim, não me lembro exatamente a origem, comentamos na CBN, mas não me lembro a fonte, mas é uma fonte digna, que dizia o seguinte, que uma pesquisa mostra que a maior preocupação do ser humano em relação ao futuro é a instabilidade econômica mundial. Este é o principal ponto. O segundo é o terrorismo e o terceiro é o meio ambiente. No entanto, na América Latina, há a preocupação do meio ambiente, mas não há com a instabilidade econômica mundial. Eu falei, claro, isso não é notícia. Nós não temos uma notícia sobre o perigo da instabilidade econômica mundial, da situação da Europa, da situação dos Estados Unidos, da China e o que significa o Brasil ali. Então, a crise brasileira, ela é vista isoladamente. Ela não tem contexto. Mas, espera aí, mas o papel da imprensa não é dar contexto a esse debate? Não há contexto. A gente tem os vilões, né? E os heróis não temos, inclusive. Nós não temos heróis. Você pode reparar que nesse debate não tem herói, só tem vilão. Então, existe um quadro em que a gente identifica meia dúzia de vilões, né? E a gente joga pedra nos vilões eternamente como uma viseira, como se aquilo fosse nosso único foco. Todas as matérias, todas as manchetes, todas ou são a crise ou, como você mesmo mostrou, apesar da crise. Então, a palavra crise está o tempo inteiro. O que eu acho que a imprensa, quando ela não localiza um problema maior, além de um problema cognitivo, intelectual grave, né? É partidário, é gueto, é sectário. Mas, além disso, a gente sai do nosso maior problema. Nós temos uma presidente que foi eleita, reeleita, no início do seu mandato. O que representa esse governo? Pode ser discutido eternamente, mas existe um fato. Nós temos alguém no governo e o país precisa caminhar. Esse caminhar do Brasil exige um diálogo mínimo com o governo. Independente do que eu acho desse governo, é o governo que está aí. É preciso um mínimo de articulação com esse governo. Essa articulação foi cortada. Qualquer palavra do governo é vista como parte do vilão. Então, isso é muito ruim. Eu que trabalho com educação, na ponta, faço trabalho de ponta, vou aos municípios, já fui a todos os estados brasileiros, a pelo menos o município do interior, acompanho ganhos que a gente tem na educação e eu não vejo em nenhum lugar esses ganhos apontados. Porque se disser que tem ganho, você está dizendo que o governo tem ganho. Então, você nega um ganho real e concreto. Todo mundo sabe que ele está ali porque você não pode falar bem do governo. O que falar bem do governo é apontar. Então, enfim, é um debate muito pobre. Simplista. Simplista. E que quem perde é o Brasil. O país, a nação e o povo brasileiro é a gente que perde.